Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima, Santa Maria. Saúdo com fé e amor a você, fiel devoto, fiel devota, que se une a mim neste momento de nosso terço da Divina Misericórdia. Meditando neste ciclo novenário as alegrias de Nossa Senhora, nós refletimos neste sétimo dia sobre o momento que ela contemplou a ressurreição de seu Filho e nosso Senhor Jesus. Vamos rezar a Mãezinha do Céu, pedindo bênçãos do Pai e agradecendo pelo que Ele já fez em nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal se ainda não se inscreveu, curta, dê o like aí por favor, me siga no Instagram, me siga no Facebook se você ainda não segue. Prepare também a sua água, vamos juntos abençoá-la daqui a pouco. Ele, Jesus, veio a este mundo com a missão de trazer a boa nova. Ele nos mostrou o caminho da luz. Morreu por nossos pecados, mas ressuscitou. A morte não tem mais força sobre Ele. Ele triunfou. Ele está na glória eterna e nos abençoa em sua divina e infinita misericórdia. Portanto, com a mão no coração ou num gesto de piedade que a provér, entregue-se na alegria de ter Nossa Senhora como intercessora e peça com fé. Oremos. Atendei, ó Mãe do perpétuo amor de Deus e da perpétua misericórdia do Senhor, os pedidos e agradecimentos deste meu irmão e desta minha irmã. Senhor, ensinai-nos a meditar e viver tudo aquilo que vosso Filho Jesus, em sua divina misericórdia, nos ensinou em palavras e atitudes. Que possamos reavivar em nosso coração a força redentora do amor em nossa vida para que sejamos acolhidos pela divina misericórdia. Ó Filha amada do Divino Pai Eterno, Esposa do Espírito Santo. E Mãe de nosso Senhor, que assim seja. Amém. Invoquemos a Trindade Santíssima sobre nós com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Ó Jesus, estendido na cruz, suplico-vos, concedei-me a graça de sempre, em toda parte e em tudo, cumprir fielmente a santíssima vontade de vosso Pai. Diário 1265 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas e especialmente para com os pobres pecadores. Diário 367 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, Deus nada nega a uma alma humilde, uma alma assim é onipotente, ela influi no destino do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Ó como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas, não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu Rei e Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, a tua tarefa é escrever tudo o que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia para o proveito das almas, que lendo estes escritas, que lendo estes escritas, que lendo estes escritos experimentarão consolo na alma e terão coragem de se aproximar de mim. Diário 1693. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E é com fé que nós pedimos a bênção para a nossa água, essa água que agora você apresenta diante do Senhor. Essa água que vai ser água viva, água pura, água santa, água de purificação e libertação para nossas vidas. Se você não a tem, não tem problema, reze comigo. Vamos juntos nessa corrente de fé, de amor, de devoção, pedir que tantos que apresentam agora a sua água recebam esta bênção. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus Onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos sempre em nós uma vida nova na vossa graça. Por isso vos pedimos, com toda fé e amor, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes do perdão dos pecados, da proteção com a vossa graça contra toda doença, todo mal no corpo e na alma, contra todas as dificuldades e incídias malignas. Concedei por vossa misericórdia que jorrem para nós as águas da salvação, para que tenhamos um coração puro e sejamos sempre dignos de todas as graças e benefícios que reservastes para nós e sempre protegidos de todo o perigo. Isso vos pedimos, ó Pai Santíssimo, em Jesus vosso Filho amado, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água, agora abençoada pelo Senhor. Com fé, confiança, faça sua oração. Renove-se em sua fé. Enquanto você reza, eu reforço a sua oração. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, nossa Mãe, merece o nosso louvor. Por isso, rezemos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida doçura e esperança a nossa Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante essa vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador feito homem. Sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Essa é a nossa oração de hoje. Curta, dê o like, deixe aí seu comentário, deixe também suas intenções, coloque aí seus pedidos, suas orações. Se você me acompanha no Facebook, siga-me no Instagram, siga-me também, tá bom? Desejo todo o bem à sua vida. E de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças, graças a Deus. Muito obrigado. E aí A�